Amado a Deus, parece que nada está acontecendo, mas Deus trabalha com Deus. Amém? Filho, você tem chorado e encontrou o vento. Mergulhado na tristeza, você só lamenta. O Senhor me esqueceu, parece que quanto mais tu ora, mais as portas fecham, quanto mais tu chora, muito mais padece, sem ter saudade. Amém? Mas Deus está no seu deserto, jamais te abandonou. Ele tem uma medalha de honra, escrito seu nome como vencedor. Amém? Amém? Mas Deus está no seu deserto, jamais te abandonou. Ele tem uma medalha de honra, escrito seu nome como vencedor. Amém? Amém? Se gostar da unha, salva, não vai assim, ó. Amém? Ele não muda porque ele é Deus. Amém? 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 Vem pagar o preço alto por tocar em Deus Você é um refrigido e capacita Você foi escolhido e veio pra vencer Vem tocar a sua vida, tchau, religião Vem pagar o preço alto por tocar em Deus Está tocando, está tocando, está tocando em Deus Está tocando, está tocando, está tocando, está tocando em Deus Vem tocar a sua vida, está tocando em Deus Vem tocar a sua vida, está tocando em Deus Vem tocar a sua vida, está tocando em Deus Vem pagar o preço alto por tocar em Deus Vem pagar o preço alto por tocar em Deus Vem pagar o preço alto por tocar em Deus Vem pagar o preço alto por tocar em Deus Vem pagar o preço alto por tocar em Deus Vem pagar o preço alto por tocar em Deus Vem pagar o preço alto por tocar em Deus Vem pagar o preço alto por tocar em Deus Vem pagar o preço alto por tocar em Deus Vem pagar o preço alto por tocar em Deus Vem pagar o preço alto por tocar em Deus Vem pagar o preço alto por tocar em Deus Vem pagar o preço alto por tocar em Deus Vem pagar o preço alto por tocar em Deus Vem pagar o preço alto por tocar em Deus Vem pagar o preço alto por tocar em Deus Quem topou na sua vida Ele tá jogando em Deus